Muto CCB, Irmão Gabriel Maposa A paz de Deus com todos irmãos e amigos É com muito pesar noticiamos o falecimento do nosso irmão Gabriel Maposa, ele era diácono na congregação cristã na África. Nosso irmão fazia sua comum, na rua House, número 64, no bairro Sakubwa, na província de Manicaland, cidade de Mutare, no estado do Zimbábue, no país africano. Faz parte da regional administrativa na África. O falecimento do querido irmão ocorreu em 12 de janeiro de 2023. Não tivemos informações sobre o serviço divino no funeral. Também não foi divulgado as causas do falecimento. O Zimbábue é um país sem saída para o mar no sul da África, conhecido pela impressionante paisagem e pelos diversos animais selvagens. Muitos dos quais ficam em parques, reservas e áreas de safári. No rio Zambese, as cataratas de Vitória apresentam uma enorme queda de 108 metros, até a estreita garganta de Batoca. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Vamos orar pela família e pela irmandade. Deus abençoe a todos.